Depois de cinco rodadas, os grupos já estão desenhados e a colocação de cada time está cada vez mais assegurada. Mas calma, torcedor, porque a Copa dos Clássicos é emoção até o final e tudo pode acontecer. Para que o Alvinegro Potiguar busque posições melhores na Lampions, sua torcida é fundamental para isso. O adversário dessa vez é o Leão da Barra, que vem de ótima vitória na competição. Neste domingo às 18 horas você vai assistir ao vivo a partida entre ABC e Vitória na sexta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil. Vem com a gente assistir ao vivo a partida entre ABC e Vitória na sexta rodada da Copa do Nordeste de 2020.